E aí meu bom, tudo certo? Bom, vocês já estão percebendo que é novo o trabalho escolar Esse trabalho foi feito por Gustavo Calma e João Pedro Obrigado e vamos pro vídeo Olá, olha só quem está de volta, o seu apresentador favorito de trabalhos Sim, estou aqui para apresentar mais um trabalho Se eu sou apresentador de trabalho, eu vou apresentar o que? Um carro? No trabalho de hoje, o tema, como vocês podem ver O título, eu acho que está no título Ou se não está bem explícito na minha cara, aqui em vários lugares Porque eu tenho certeza que o editor do tempo Ou eu também não estava em um problema O tema de hoje é cartaz Pois é, se você não sabe o que é um cartaz, é isso aqui O editor precisa colocar o cartaz Vamos começar com as características de um cartaz Um cartaz tem que ter textos curtos Que é pouca roupa o texto, senão vai ficar muita informação E você não vai conseguir ler praticamente nada Você não vai conseguir absorver nada Ler você vai conseguir, só que absorver informação Você não vai conseguir absorver corretamente Certo? Utiliza-se linguagens verbais e não verbais Textos e imagens Mas, se você quiser, você também não pode usar Não precisa usar imagens, só utiliza textos E é isso aí Obviamente, para qualquer coisa que você faz Na sua vida Você precisa ter criatividade Então, um cartaz não fica de fora Então, para fazer um cartaz, você tem que ter criatividade também Para fazer um assunto legal Que vai se interessar Não que nem eu, que estou fazendo esse vídeo aqui E óbvio, como você pode saber bastante Ou como você pode muito bem ter visto Muito por aí Cartaz tem que ter uma cor chamativa Para chamar a sua atenção Dentre várias outras características também Um cartaz, que eu não vou dar aqui no meu tempo Tipos de cartazes Os tipos de cartazes mais famosos são os publicitados Eles servem para divulgar produtos e eventos Com bastante evento por aí E algum desses cartazes são feitos digitalmente E outros são feitos à mão Então, por exemplo, você pega uma texturinha Escreve ali Ou depois recorta uma imagem ali Coloca ali na folha Como você fazia na escola, no primário Tenho certeza que você fazia isso Ou ainda foi Ou antes da pandemia ainda fazia, pelo menos E também outdoors Como você pode ver Um outdoor é um cartaz imenso Com uma propaganda imensa Com um monte de papel imenso Para você ver aquele tempo gigante De todo o governo Com muita estrada por aí Ou na sua cidade, quando alguém deve ter Tem também os educativos Que eles passam informações de certos locais de segurança Ou até mesmo curiosidades Em qualquer um Revista, jornais, etc Cartazes de comunicação também servem para dividir ideias em comum Ou até mesmo Passar uma mensagem específica para outras pessoas Que dividem, que compartilham, né Que dividem, compartilham o mesmo tipo de pensamento E esse aqui é um exemplo de cartaz instrutivo A visão das pessoas para se prevenir do Covid-19 Então, luz e máscara Que nem eu falei, mano As cores aqui tem que ser chamativas E como você pode ver aqui no cartaz A cor é bem chamativa Não tendo texto ou imagem alguma Ou quase alguma A informação que ele quer passar Está bem explícita Tipo, está bem na tua cara Covid-19 Se cuida Usa máscara Álcool em gel Distanciamento social Não, sai de casa Ouviu? Temos este também Que é um cartaz publicitário Como você pode ver É da divulgação da Coca-Cola Coca-Cola patrocina a nós Novamente Cores chamativas Poucas palavras Porém, desta vez A foto do produto está no cartaz Te dando a vontade de ter o produto A vontade de querer possuir De consumir o produto Entendeu? Pelo menos isso É o que normalmente acontece Que não é Porque provavelmente não deve se Botar em todas Não deve se colocar em todas as ocasiões Porque ninguém Nem todo mundo é assim também Bom Este é o trabalho de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo trabalho Agora fiquem com o próximo